Não, não fala. Lá fora ouvem-te claramente. Os portugueses bem. Olha, hoje já estou com uma pedra. Os portugueses bem, Sofia. Pois bem, eu percebo que ele está lá fora. Tu só me queres atacar aqui dentro. Tu só está a atacar, mas estás a sentir-me atacado. Estou. Eu contigo sento-me atacado. Tu és uma pessoa que eu tenho receio aqui dentro no jogo. Não consigo conviver. Vê lá tu bem. Vê lá tu bem. Consideras que eu seja um nabo, que eu não estou a fazer nada no jogo e tens medo de mim. Mas porque eu não gosto de nabos. Tenho alergia. Eu gosto. Olha, eu tenho alergia a nabos. Dá-me a sopa super nutritiva, sabias? Sim, mas a minha dá-me alergia. Ai, dá-me aluga. Então se dou alergia, coça-te. Ah, ele acabou de pintar as vinhas e não tinha recuperado. As alergias normalmente dão comichão. Mas eu não tenho comichão. É porque não tens alergia. Vou ter que falar com o André Filipe sobre ti, porque há dúvidas que eu ainda tenho. Mas não consegues entrar em telepatia? Não, agora não consigo, porque tu estás-me a estabilizar completamente e eu estou a ficar-se estabilizado e já não consigo me concentrar. Então sou o novo Pedro. Tu te estabilizas-me muito aqui dentro. 24 horas por dia contigo não é fácil. Eu sei. Eu não sou a gozar nada. É difícil. 24 horas que eu sofia não é fácil. Não estás 24, estás para aí 15 minutos durante 4 horas. Mas mesmo assim esses 15 minutos são 24 horas. E vem lá, e sou um nabo. Porque eu tenho alergia a nabos. Imagina se fosse um piripiri. Ai, o André Filipe, porque é que vocês esqueceram o nabo? Ai, meu Deus. Pois é, Cláudia. Não foi o que disse, foi isto. Foi nada, foi André Filipe. Ai, para o André Filipe, eu aclarei as compras. Mas não me deixe ficar sem ela. Oh, Sabato, o que seria sem o nabo, não é? Olha aí que o hekia diz, mas. O que seria desta casa sem o nabo? O Cláudio já está um tipo o brothers. Depois ficavas também um bocado, não é? Calma, que acho que eu faço-te uma mana também, muito rápido. Tu sabes que a gente tem que ter este conflito, não é? Eu vou te explicar uma. O Cláudio agora tem a mano. Eu vou te explicar uma coisa. Ah, pai, não quero que fiques assim, tipo... Nós dois estávamos muito bem lá fora. Foi estresse? É verdade. Já o libertei, Noélia. Sabe que somos dos dois inteligentes. É o que eu estou dizendo. Olha, o que nasce não está bem. Eu vejo o Cláudio a elogiar-te e está o próximo. Não pode. A outra se stressou. Está-lhe a tirar a paciência e ele atirou a bola para a piscina. Atirou... Ai, está ali em cima, temos que ir apanhá-la. Isto não pode ser só... Eu entendo. Ai, coitado. Só histórias de tudo não ser, de embalar. Só histórias de amor. Tem que haver um pouco de tudo. Não, histórias de embalar. Tem que haver um pouco de tudo. Não me deixe... Nunca te direi que... Tivemos as nossas coisas, mas que somos amigos e estou a tentar construir uma amizade contigo. Não quero. Não queres o quê? Que se lá fora vá-me-nos bem? Lá fora. Só que aqui é aqui. Aqui é aqui. A gente não pode mostrar que aqui somos... Aquas pessoas não sabem, não percebem isso. Somos uma personagem aqui, eu e tu. O que nós estamos a fazer é teatro. É. Mas lá fora não quer dizer que não dê bem que eu sofria. Lá fora com certeza que não vou usar bem. Aliás, eu tenho lá a ração do meu gato e o que estou a pensar em baixo. Até já chegamos a ir para a praia. Pois foi. Na falésia. Foi. Por acaso é verdade. Iremos mais vezes. E se a gente for para lá outra vez e vá mostrar para lá outra vez? Eu já preparei o meu biquíni. Tem lá as coisas, tem a mala da praia já pronta. O protetor-selar, a toalha e o biquíni. E aí fica a praia. E aí fica ela praia.